Olha aqui Bora, meio dia Isso aqui ó Olha a câmera É só pra mostrar realmente O que foi mais que tá fazendo Não quero não Não quero não Olha aqui Tudo aqui ó A emenda aqui, isso aqui é uma desgrama Isso aqui é uma desgrama Segura aqui Eu não dei nada não E a emenda é uma aqui Ó, isso aqui é uma desgrama Filma lá Olha lá, o fuzinho lá Que é cerca da velha Você tá... Tá retinha? Então vamos embora, vamos agotar É meio dia Tá vendo aí? Mas nós falamos E nós compramos aí Vamos embora Vamos falar pro povo E aí Bora, meu povo Vamos embora Olha lá Aí tu dera O que nós colocou Essa feira eu retorne Vai com a roda de lá Vamos embora E aí E aí E aí